Ouvado seja o teu nome, Jesus Que nós vivemos pela fé, fé no Filho de Deus, Jesus Cristo Fé é a certeza do que não pode se ver A esperança aqui do céu vem pra acender A chama vive em nós, que move o coração de Deus E traz a existência até o impossível Fé que muda a história de quem crer E o tempo faz até retroceder Pela fé tenho forças pra tocar em Deus Pela fé posso ver o impossível Já me enxergo no milagre que eu sei que vou viver É a fé que me protege do inimigo Pela fé eu vou lutar Pela fé eu vou vencer Pela fé em ti, Jesus, vou viver Pela fé Pela fé Pela fé É a certeza do que não pode se ver A esperança aqui do céu vem pra acender Chama vive em nós, que move o coração de Deus E traz a existência até o impossível O que é que muda a história de quem crer É a certeza do que não pode se ver Temos a fé, temos forças pra tocar em Deus Eu posso ter que viver Já me enxergo no milagre que eu sei que vou viver É a fé que me protege do inimigo Pela fé eu vou lutar Pela fé eu vou vencer Pela fé em Ti, Jesus, conviver Pela fé eu posso ter o impossível Já me enxergo no milagre que eu sei que vou viver É a fé que me protege do inimigo Pela fé eu vou lutar Pela fé eu vou vencer Pela fé em Ti, Jesus, conviver Hoje e amanhã e a semana que vem Porque aquele que prometeu não é homem pra que minta E nem filho do homem pra que se arrebente Nunca, nunca, não retroceda Não olhe pra trás Não largue a mão do arado Vai pra frente Pela fé eu posso ver O teu trabalho não é mal no Senhor Pela fé Deus é Deus Mas Ele vira linda Que Ele se pode imaginar Aleluia Ele é fiel Ele é fiel Para cumprir Tudo aquilo que Ele prometeu Aleluia Aleluia Olhos não virão Seus ouvidos não ouviram Que Ele tem preparado Ao que crer Aleluia 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 Eu creio em Ti, Jesus Jesus Eu creio em Ti, Jesus E anluia Quem espera aquilo que vê Não está esperando Eu creio em Ti, Jesus Seunuz não tão ouviram Quem espera aquilo que vê E jamais vai ser envergonhado Eu creio em Ti, Jesus Aleluia